26 de junho de 2014, embarcando aqui para Madri, amanhã a gente vai ainda para Pauplona, chegar no sul da França para começar a dar um rolê no caminho de Santiago de Compostela, de Bari, 2014. Divertidíssimo, tamo lá. 50 anos, aqui José Matias, tamo nessa parada aí, vai ser show. Vai ser show para todo mundo. Agradeço os amigos pela oportunidade. Não. Querida, os caras são feras. Para todo mundo vai ser legal. A gente, vocês vão seguindo a gente. Prato. Seus trouxas.